Sam, ele meteu o pé Pra onde? Sei lá, mas coisa boa não é? Vai ver que ele precisa dar um tempo sozinho É, mas o sozinho dele, não é só ele Até onde sabemos, ele tá na estrada com o Lúcifer Indo pra algum lugar E eu fiquei aqui parado feito um dois de paus Eu imagino que você levou Tá caindo na caixa postal, desligou o GPS também E ainda por cima levou meu carro Não entra em pânico Já tô em pânico Sai daí rapaz, tá doida? Olha a compostura Rei do mal, não pode fazer isso Esculacharam a minha viatura Ah, não acredito Eles ficaram o negócio também Minha, vem cá pro Titi te fazer um carinho, vem Marrento seu ponto, deixa ser mala Quem tá chamando de mala, ser bala? Cala a boca, o seu rato de asas Dei, aqui, aqui, calma, entra no carro Ah, é isso aí, maricas, corre pra saia da mamãe Eu meto bala em você Entra no carro E aí Música